E aí galera, beleza? Bom, aqui é o EliasXD do canal EliasRPG, estamos com a parte 29 de Pokémon Red. Caramba, já está chegando perto do fim, né? Estou indo pra oitava Insígnia já, a última, né? Depois nós vamos pegar a Victory Road e ir pra Liga Pokémon já. Nossa, esse jogo voou, cara. Tipo, esse realmente eu imaginei que ia ser o menor de todos, né? Então eu já tinha mais ou menos em mente que esse jogo seria rápido de se zerar. O menor dos cinco da maratona, né? Então eu tenho quase certeza que esse vai ser o primeiro que eu vou zerar. Se fudeu, Arbok, vai, Mew. Aí, tipo, quando esse jogo acabar eu estou em dúvida se eu, tipo, prossigo detonando o Pokémon, né? Porque esse jogo vale para as três versões, né? Porque não muda muita coisa. E as mudanças eu vou comentando, que é o Pokémon Blue e Yellow, né? Então não tem muita mudança. Então o detonado serve para as três versões. Aí eu estou em dúvida se eu continuo os detonados. Aí no próximo seria Gold, Silver e Cristal. Os antigos também, não os remakes, né? Ou eu coloco outro jogo no lugar. Bom, dê a opinião de vocês aí no comentário. Eu tenho quase certeza que quem acompanha Pokémon não vai querer equipar Pokémon, né? Mas vamos ver, eu ainda estou meio indeciso. Do que eu vou fazer quando o Pokémon acabar. Calma aí, Facebook, agora eu estou jogando. 4.960. É, ele é o primeiro. Ele ficará um tempinho sem brigar agora. Agora é o Hunter. Oh, maldito. Você tem dois TM. Não acredito que eu coloquei dois TM no meu Pokémon principal, cara. Ainda assim, ele não está ruim. Vamos brigar com o tio aqui. Fala do Karate, eu não quero saber de Karate, eu quero saber de lutar. Um só. Infelizmente, seu Machoke não me acerta. Né, produção? Psywave. Ele deu um X-Ataque ainda pra ele. Quantos tem de vida, Champs? Vamos ver. Tô achando que eu vou precisar da outro Nightshade pra encerrar. Não acerta. Tchau. Acabou. Vou bater em todo mundo no ginásio porque eu gosto de XP. Quem não gosta de XP? Véi. Quem será o líder daqui, hã? Hã? Ele é oculto, né? Na bagacinha de Insignias, né? Fica a um ponto de interrogação. Estranho. Psywave. Psywave. Pensei que eu tinha vantagem com Psywave. Você não é... Venenoso, não? Que seja. Então vai ser Nightshade mesmo. Foi fácil. Onidoking. Ha ha ha. Tyrash não me pega, bem. Eu bem que queria evoluir meu Hunter pra Gengar há uns 3 vídeos atrás. Mas o sistema de troca no meu jogo não tá pegando. Então vou ter que finalizar o jogo de Hunter mesmo. Certo? Eu poderia usar aquele truque dos bugs que eu mostrei nos vídeos anteriores, mas... É muita sacanagem, na minha opinião. Então eu não farei. Ah, vem. Eu tô querendo dar uma ripa em todo mundo daqui. Olha. Sempre slash. É um dos poucos ataques que me acertam, né? Caramba, esse também Aê Ó já Vou chegar na liga Um level 50, eu acho Desse jeito Isso que eu não paro pra treinar aqui, né Faz um bom tempo Que eu não sei o que é parar nesse jogo Pra treinar Ele usou escavação Caçapa, rapaz Ah é, efetivo em cima de mim Porque eu sou venenoso, né Viadão, tinha esquecido disso Deitou num hit, rapaz Vem com essa areia, não Toma Quase, hein Ô, mãe É um viadinho, hein Critou Então morre aí Que pena, parceiro Hoje não Essa moto Essa moto não foi barulhenta Eu não vou xingar Espero que não tenha aparecido aqui no áudio Machope Pode mandar Você é horrível Porque nesse level Você deveria ter um machoque, né Mas a gente releva A sua falta de treino Toma Outra moto, velho Toma Porra Sobreviveu Ô povo Agora eu só tô tomando critical Então É assim, né Ah, toma também Jogo rouba pra vocês E pra mim também Assim eu deixo Vai Vem, vem Pó vim Quanto mais XP de graça Melhor Não reclamo É um só Pra ser rápido Merda High Horn é foda, hein Pra Andorinha Vai ser foda Mata logo aí High Horn Ah, ele ainda fica usando Esses ataques inúteis E é vesgo Aleluia, hein Porra Ó, critei, rapá Morri? Não, tô no pó Ah, agora acabou Enfim, hein, amigo Vai lá Ainda não tem um ataque decente Então vai ter que ser em slash Olha, eu critei Não dei nada ainda Vou ganhar no slash Champs Ó, mais um Errou Tchau Quem disse que eu preciso De ataque de efeito Pra ganhar Aê Boa, Charizard Apesar de aqui ser um ginásio de terra A gente se deu bem Aqui tem uma pokebola Um revive Olha que ótimo Né, não? Vem Um só? Ó, mas gente Tem outros pokémons Eu sei que é um ginásio de terra Mas Aí fode eu, cara Eu sou fogo Uou Não entendo mais nada Usei um ataque de fogo E tirei Uma cacetada de dano De critical Ah Mano O que está havendo com o jogo? Eu não deveria estar surpreso mais Tá Quando você quiser parar Você avisa, viu? Obrigado Ó Cara Vocês estão acreditando Enrolei Vocês estão acreditando Três criticais em seguidos De Amber, velho Não, cara Ô louco Ô rei do critical Ah, vem você também Mano Tipo Formidável Charizard Poxa Já fiquei surpreso Com muita coisa Mas Tipo Se fosse slash Slash realmente É um ataque que dá bastante critical Ah lá Não ligo mais Amber, cara Amber não é um ataque Que dá critical Porra Travou o jogo? No critical Caraca Vai, dá um critical também Ah, não deu Porque não é ataque de dano Senão ia dar critical Olha lá Vamos ver Ah, bom Esse não foi Não, mas o critical dos embers Eu não tô acreditando até agora Vai Serião, gente Impressionado Isso 43 também Ah, eu acho que eu não vou apanhar pra esse líder, cara Eu nem vou recarregar meus pokémons Eu tenho quatro Apesar que o Joltem aqui vai ser uma bosta, né? Mas Eu acho que ele vai aguentar Vamos ver quem que vai lutar primeiro, né? Ah Vai ser o Joltem mesmo Mesmo ele sendo inútil nesse ginásio Ele será o primeiro Vamos lá Agora a gente pega o caminho direto pra acabar essa merda Vamos, filho Ignore as conversas no fundo, viu? Giovanni Você é um esconderijo Haha Então você é o líder do último ginásio Além de ser o líder da equipe Rocket Você é o líder do último ginásio Parabéns Mas eu vou dar um pau em você Isso não tira o fato Oh, eu tenho double kick, cara Eu tinha esquecido Isso vai tirar um dano legal deles É, pode ser que o Joltem venha calhar aqui, hein? Isso Vai errando o mesmo, otário Vou matar o senso No Levei o High Horn Já era Próximo Do Guitril, né? Manda Tô ligado já Nossa Não tem vantagem Mas fez um Nossa Foi um dano violento, hein? Danada Guarda especial Dane-se Dois Nossa Kudioto é um cara 44 Agility Ah, nem quero É um bom ataque pra aumentar a speed Mas eu não quero E lá vem Nido Não, não vou trocar, não Nido Queen não adianta fighting Vou ter que de... Ah, ela é terra também, né? E fudeu Bahia agora Agora eu vou apanhar um pouquinho Olha lá Eu não vou arrancar muito Porque Apesar de tudo O meu tipo não bate Em cima do dele Quer saber? Eu não fui feito pra ser passado Pra trás de otário, não Mas você é poison E eu posso me aproveitar disso Senão a briga vai demorar Três séculos Vamos lá Confusion Aí, ó Agora vamos acelerar Buder Danada, velho Vai morrer Trouxa Deixa ele O Nido King é com ele Seguinte, galera Ele, obviamente Na versão Yellow Vai tá com levels Bem maiores Que na Red e na Blue E no lugar do High Horn Ele vai ter um Persian Que é o Pokémon Mais chato que ele vai ter Lá Na Yellow Então é só essa diferença Raidon O Raidon eu já sei Manda o Raidon Raidon é com esse aqui, ó Vai aí o Surf Vamos ver Uouhohohoho Você não aguenta o Mil não, bem Mil é lendário Chupe Um canavial de rola Falei que eu nem ia precisar carregar meus Pokémons Ganhei a Insígnia da Terra Agora Pokémons de qualquer level Te obedece E podemos entrar na Liga Pokémon, né Ganhamos a Técnica 27 Que se chama Fissure Ela mata o Pokémon adversário Com um único Hit Caralho, Elias Isso Só que o problema É que ela tem uma porcentagem de acerto Muito baixa E você tem que começar primeiro Se você atacar em segundo lugar Já não funciona a Técnica Então, como é que você vai usar isso? Dê para um Pokémon bem rápido De level alto E D-X a Curace, né Que é o item lá Que ele aumenta A sua chance de acertar golpe Pra 99% Se eu não me engano Aí com certeza você vai acertar o golpe Então Bingo Você passa fácil qualquer trouxa Porque é Kayon em um Hit Entenderam? Legal, né Não apelem Isso aí é spam Isso aí é selamer Eu só tô dando a dica Não apelem desse jeito É mancada Bom Conferi A lista de Insígnias, ó As 8 Fechou Arrumar minha ordem Que a Andorinha tem que vir primeiro Quanto o Hunter precisa? Se eu não me engano O Diotan É o que tem mais level aqui agora, né É Então vamos arrumar Vamos ver, ó Hunter 4, 3, 9, 0 Marcel Nossa 176, cara Ah, então Charizard é quanto que eu não lembro? 5.000, né? Exato Então O Marcel e o Mil Ficam à frente do Hunter Aí Perfeito Vamos em frente agora Vocês viram que eu carreguei meus pokémons, não é? Não foi à toa Você vai ver porquê Em breve Pô, véio Suas boss tinha level 6 Vocês vão vir encher 3 Disfarça 6 dividido por 2 Vão vir encher meu saco aqui, é? Ah E aí, Gary Surpresa em me ver? Eu tô indo pra lá Tem todas as insígnias também? Então vamos nos testar Pra ver se estamos preparados pra liga, né? Vem então, viadão Da última vez você não deu boca Vamos ver se tá melhor agora O Andorinha level 3 dele Ele tá melhor que o meu, mano Né, não? Não me importo Não funciona o Irwind aqui Viu, seu noob? Nossa Ele vai ficar tentando usar o Irwind mesmo, produção Ah, bom Um pouquinho de inteligência, né? Vamos ficar no Wing Attack, então Vamos ver quem tem a melhor Andorinha Vamos finalizar isso Aumenta a sua agilidade aí, otário Agora você morre Critical, como sempre High Horn, você até é louco Eu não sou otário de ficar batendo nele Vai mil Agora eu vou usar a inteligência Não vou ficar batendo não, bem Com Pokémon com desvantagem Se eu deitei um Raidon level 50 Quem é você pra sobreviver ao meu surf? Toma Grow Light Ah, pode mandar, otário Eu também tenho surf Mais um Ai, ai, ai Tá forte, hein, colega Exeguilt Psíquico planta Charizard Esse é seu Com todo prazer Mete fogo Só deixa eu aprender Flametroner, colega Aí você vai ver o que é bom Ah, raio solar Você acha que você vai ter tempo Pausar? Alakazam, né? Ô Hunter É nóis, Hunter Tá na hora De uma hipnose Reflect Não, beleza Ah é, não afeta? Não afeta Ou não pegou? Ih, vou tomar um dano desgraçado Agora, hein Por causa que eu sou venenoso Ai Ai Pra que toda essa violência? O último dele é o Blastoise Então Eu já tô preparado Boa Paralisei ainda Filha da pula Não vou matar Mas vai ficar podrão O que que eu falei? Um quick attack Manda o Blastoise Agora, champs Bora Thunderbolt Nossa Paralisei 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 Fiote Você viu que os seus levels Estavam bem maiores que o meu Então o level não importa O que importa É técnicas boas E saber o Pokémon como usar Então Vai chupar um canavial de rola, Gary Ganhei fácil Sinto muito Eu preciso de mais prática? Vai se ferrar, cara Você perdeu tão feio Não, repara comigo Ó a produção Ele levou um Pokémon só meu E eu que sou fraco Ah, chupar um canavial de rola Mal perdedor Eu vou voltar pra carregar mesmo assim Porque agora vamos passar uma caverna dos demônios Eu odeio essa caverna Sério A pior caverna do jogo É a Victory Road Ou a Estrada da Vitória Ou o Caminho da Vitória Aí vocês Vejam como desejar Caraca Pokémon tá acabando Não sei por que Quando começa a chegar perto do fim do jogo Eu fico meio triste Porque eu não vou jogar mais ele Vamos lá Bicycle Vambora Enfim Liga Pokémon Vamos lá Vamos começar Opa Olha lá Ele viu a nossa insígnia Deixou a gente passar Deu a insígnia Deu ou não, né? Mostrou pra ele Tá bom Pode passar Valeu aí Aqui A insígnia do Trovão A terceira, né? A quarta aqui Insígnia do Arco-Íris Surf Ei, vamos lá Tem guardinha até na água, fi Brinca Cara Não tem um item aqui Não? Não? Ah lá Eu falei que tem um item aqui Eu lembrava que tem um item nessa ilhinha chata aqui Vamos lá Continuemos Chegamos Ultra Ball Vamos lá Aqui não tem nada de novo, viu gente? Nesses matinhos Tem Pokémon, mas Não é aquela coisa Então vamos em frente Aí a sétima insígnia, né? A Vulcano Valeu Ahn Cara Na boa Eu acho que aqui tem um item escondido, hein? Tem um Pokémon Pra encher o saco, né? Na verdade Eu falei que tinha? Então agora nós podemos seguir em frente E aqui a última insígnia Insígnia da Terra Olha lá Victory Road Você pensa que é um lugar É uma caverna E querendo ou não É a caverna mais mala do game Estou em 27 minutos quase Então eu vou parar por aqui essa parte Legal, galera Então acho que a próxima parte vai ser Eu passando a Victory Road E pegando o Moltres Sim Moltres está aqui dentro Eu acho que Pokémon vai ter mais 3 capítulos É, eu acho que vai ser por aí Não 4 porque depois eu vou pegar o Mewtwo também, né? Então acho que Pokémon vai acabar perto de 33 34 No máximo até a parte 35 Então ele está bem próximo do fim Estamos na reta final Obrigado você ter visto então a parte 29 aí Bom, dá seu feedback então, né? Dá um gostei se você gostou Se você não gostou então, né? Fazer o que? Dê não gostei Mas fale o porquê, né? Com todo respeito Para me ajudar a melhorar nos próximos vídeos Então é isso, galera O momento decisivo chegou, hein? Em breve então Parte 30 K1 Forever Até o próximo Tchau 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 Tchau